Bola na rede, bora pra torcida! É bom, é bom, mas é notícia! Perdeu o toque na bola, armou pela meia direita, tá tudo parado aí. Hugo Cabral já tava na frente, impedimento, marcado do time do CSA, jogo parado por aqui. Kaiser, pela volta do futebol, de verdade, está informando que ligue no tempo! Oito minutos, de bala rolando oito no jogo. Esse é o comecinho de partida, primeiro tempo de jogo, Vietiu Placar, anote aí! No alto da glória! Bonitimata! Zero! CSA! Também zero! Fala aí, Pedro Melo! Amistosos internacionais, o Brasil venceu a Argentina por 1 a 0 e conquistou o título do Superclássico das Américas. A Bélgica ficou no empate em 1 a 1 com a Holanda. A emoção do futebol está aqui, o lançamento cumprido, o Walter dominou no pênis, rolou pra trás de Dira, bateu! É rede! CSA! Gol! CSA! E o Walter, como lembrava, o Osmar Antônio, ele é muito habilidoso. Ele recebe, percebe a marcação, mas vê o de Dira chegando de cara pro gol. Ele domina com o peito, só a gente, no de Dira, faz de Dira. E ele pega bem na bola, canta esquerdo, inapelável pro Wilson! Na marca de nove minutos de bola rolando, nove de jogo. Comecinho de espetáculo, ao sobe, sai na frente, o CSA de Dira escreve no placar. Coritiba! Zero! CSA! Um! E ele pegou bem na bola, nessa o Wilson não viu nada, você viu tudo, Osmar Antônio? Eu vi o Walter livre de marcação, ele tava sozinho do lance. Ele mesmo poderia até finalizar, mas aí ele viu o de Dira chegando de trás e bateu. E agora vem o Verdão, parede, deu toque pra trás, abriu, Alexson invadiu, o Pequenário bateu! É... Por último! Por último! Por último! Por último! Gol! Gol! Coxa! Chiquinho! Chiquinho! Chiquinho marca pro Verdão! Jogada pela direita, a bola cruzada, Brário Chiquinho vem no meio do zagueiro, pé esquerdo, e tu faz eles do goleiro Lucas Frigieri. Chiquinho! Chiquinho marca pro Verdão, camiseta 23, brilhando pro Verdão, coxa branca. Quando comemorava o CSA o gol, 40 segundos depois, não deu nem tempo, nem tempo pra comemorar 40 segundos depois do Curitiba, vai lá e empata tudo, Chiquinho, de pé canhoto, ele não perdoa, estupou, a gente tá difícil rolar essa bola, então ele meteu-lhe um chute forte, um canhão, estufa a gente do CSA, na marca de 9,40 de bola rolando, 40 segundos depois do gol, 9,40. Escreve Chiquinho no placar do Pouco Pereira. Por e de mapa! Um! CSA! Também um, e nessa, o goleiro Lucas Frigieri já não viu nada, você viu tudo, Osmar Antônio? Pois é, Marcelo, eu ainda a palavra do gol do CSA do Didina, e aí o Guilherme paria de dar saída de bola, fez toda a jogada pelo lado esquerdo. A bola sobrou com o Chiquinho que ruzilou, não deu tempo nem do CSA comemorar, agora o goleirão Frigieri acabou, sentido, tá caído, Curitiba empata o jogo, um para o Coritiba, um para o CSA do Brasil.